Os Caipira Top A vida é mais gostosa pra viver a dois Por tantas coisas boas que o amor nos traz Troco trinta dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco trinta dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Eu troco meu abraço por um beijo seu Eu troco meu carinho pelo seu amor Eu troco meu sorriso pelo seu desejo Eu troco meu chamengo pelo seu calor Eu deito no seu corpo pra sentir carícias Você me faz carinho e me dá prazer Brincar em altas horas e trocar delícias Sentir que a madrugada vem nos proteger Troco trinta dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco trinta dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco trinta dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco trinta dias por apenas um mês Troco meu almoço pelo seu jantar Troco meia dúzia por apenas seis Faço qualquer negócio pra gente se amar Troco meu almoço pelo seu jantar